Na região Nordeste Mineira, o integrante de uma facção criminosa, ele morreu ao reagir a uma abordagem policial no bairro Vila Betel, em Teoflotone. Ele foi preso há duas semanas em outra ação da Polícia Militar, quando fazia a escolta de um foragido da Justiça vindo do Rio de Janeiro. O Fantone Pesso chega com informações pra gente. Põe o Fantone pra falar aí. Nico Mendes, na madrugada de hoje, um cidadão veio a óbito numa ação de combate ao crime em Teoflotone. Eu vou conversar com o Tenente Lugas Oliveira. Tenente, quem é o suspeito? O indivíduo, ele é conhecido no meio policial, tem passagens por tráfico de drogas, tem passagem por porte ilegal de arma de fogo, homicídio. É um indivíduo que tem registro policial por integrar a organização criminosa e recentemente esteve preso, inclusive por esse fato, a partir do momento que ele fazia a escolta de um dos chefes da facção Família Teoflotone, com destino a cidade de Teoflotone, a ocasião que foi abordado pela Polícia Rodoviária Estadual. E o que aconteceu nessa abordagem no bairro São Cristóvão? Bom, o indivíduo, ele... a guarnição suspeitou do indivíduo, a partir do momento que ela apresentou uma postura diferente, apresentando nervosismo. Nessa abordagem, ele veio a reagir, sacando arma de fogo, apontando essa arma de fogo em direção aos nossos policiais militares, tentou efetuar disparo, momento em que os militares, para repelirem essa injusta agressão, efetuaram assim disparo de arma de fogo, que levou esse indivíduo a ser socorrido ao Hospital Santa Rosália, aonde faleceu. Bom, em comércio, então estão aí as informações a respeito dessa situação, na madrugada de hoje, em Teoflotone. Só retificando, o bairro São Cristóvão foi na Vila Betel, na zona norte de Teoflotone. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pisso, para o Balão Xeral. Não quer demais dizer, né, Fantoni, que todas essas mortes decorrentes dessas operações policiais, todas elas passam no crivo aí, numa apuração administrativa da Polícia Militar, além do inquérito, né, que corre normal na esfera criminal aí, né, é bom pontuar isso.